Nubia Oliver, o desejo sem limite. Um assunto polêmico que divide opiniões. O sexo, a gente depende de sexo. Todo dia. Por semana eu faço umas quatro vezes. Umas duas vezes tá ótimo, né? Sete, dez vezes acho que já é um excesso. O sexo, quase sempre relacionado ao prazer. Você procura sempre se satisfazer, ficar realizada. Também pode ter uma face assustadora. Quase desmai do seu vício por falta de sexo. Um vício que devasta famílias. Interrompe carreiras. E pode trazer riscos extremos. Você já fez o teste do HIV? Não. Por quê? Não tinha coragem. Mas afinal, o que leva alguém a se tornar um compulsivo sexual? Aos 42 anos, Nubia Oliver exibe o corpão sempre que pode. As curvas perfeitas transformaram a modelo em símbolo sexual. Tanto que a mineira entrou para o Guinness Book por um recorde inusitado. Posar nua. Até agora, foram 16 capas de revista. Sem roupa. Eu sempre fui um produto que vendia bem. Os números são altos também quando o assunto é sexo. Nubia perdeu a conta de quantos parceiros teve na cama. Mas acha que foram pelo menos 400 homens diferentes. Foi começando, foi um, foi dois, e todo dia tinha que dormir fazendo isso. Acordar fazendo isso. Procurar alguém para fazer isso comigo. Sexo. Sexo. O tempo todo. No começo, ela não enxergava como uma obsessão. Achava só que tinha um apetite sexual acima da média. Eu sempre fui muito ansiosa, muito elétrica, sempre. E eu acho que isso aí foi para o lado do sexo. Foi depois de um ano dessa rotina intensa entre lençóis que percebeu. Havia algo de errado com ela. Quando eu vi que realmente transformou numa doença, foi no dia que eu tive quatro parceiros, num dia só. Cheguei em casa e ainda não estava satisfeita. A compulsão vai tirando cada vez mais o livre-arbítrio da pessoa, a vontade dela decidir. Núbia procurou ajuda. E descobriu que era uma compulsiva sexual. Era uma coisa desmedida. E não era satisfatória. Tinha que acontecer outra vez, tinha que acontecer mais, tinha que acontecer. E acaba sendo sofrimento. Porque você para a tua vida, você fica em função daquilo ali. Você acha que essa necessidade era de sexo ou de afetividade? Das duas coisas. Na maior parte das vezes, as relações aconteciam sem nenhum tipo de proteção. Sabia o risco que estava ocorrendo, mas não tinha a responsabilidade. Era uma coisa realmente desvarada. Justamente por toda a característica de impulsividade que se manifesta quando se caracteriza uma compulsão sexual, diminui a chance da pessoa usar o preservativo. A modelo mineira não podia imaginar o rumo que sua vida tomaria. Núbia é criada pelos pais em uma fazenda. Meu pai sempre foi uma pessoa mais rústica, né? Uma pessoa sempre de fazenda e sempre mais conservadora. Já adolescente, vai morar com os avós em Uberlândia para poder estudar. Mas depois de algum tempo, se muda para um pensionado. Também achei melhor, porque aí eu tinha mais liberdade. Em busca da liberdade, deixa Minas e vem para São Paulo trabalhar na distribuidora de queijos da família. Então não vim para São Paulo para ser artista, aquela coisa, não. Eu estava aqui, aconteceu e... Te viram e falaram assim, você não quer fazer umas fotos? Exatamente. Foi assim mesmo, se você não foi atrás. Sua relação com a família hoje, como é que é? Boa, maravilhosa. Hoje, ela garante que está livre da compulsão por sexo. Hoje, como é que você considera a sua vida sexual? Boa. Ela é intensa, mas ela é boa, dando os parâmetros normais. Nossa meta de tratamento não é a pessoa parar de ter o comportamento sexual, porque o sexo é fisiológico. Então a nossa meta é que você atinja maior controle e maior equilíbrio. Para conseguir esse equilíbrio, recorreu à medicação e horas de terapia. O emocional estava fraco, eu precisava ter a figura masculina, seja de que forma for, seja quem for. Hoje, ela reconhece a fragilidade emocional e sabe que precisa estar sempre de olho em si mesma. Você se considera uma pessoa carente? Não, mas já tive momentos muito carentes. E o sexo, às vezes, ele supri essa necessidade afetiva? Ah, sempre. A raiz do problema, dizem os especialistas, muitas vezes está lá atrás, ainda na infância. Esse histórico familiar, o que aconteceu, o que não aconteceu, isso vai determinar muitíssimo, digamos, fatores que depois podem contribuir para o desenvolvimento de certos quadros compulsivos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. A raiz do problema, o que depois é o que alguém se chama? Tchau.